É a meira da riveira que Lisboa abre os olhos quando acorda de manhã A cabeça da peixeira, a fruta do mar aos molhos que põe mais sal na manhã É a meira da riveira que os maros vão curtir os restos da luvadeira que apanharam o suco É a meira da riveira que acorda a cidade inteira que apregou a vendedeira que a gente gosta de ouvir Este tango ribeirinho, sabatejo e sabavinho, este tango da cidade Carabalhas de sal, de sorte e punhais de solidão, a doer devagarinho dentro do meu coração Este tango ribeirinho tem faragatas de carinho, tem aturas nas telhas e carambos de cor Carabalhas de ligueiras encarnadas junto às toalhas de linho Penduradas nas sacadas este tango ribeirinho É a meira da riveira que há canais e há malandros e mulheres também à porta É a meira da riveira que vai esperar o estivador numa manhã toda inteira que lhe comprem o suco É a meira da riveira que eu amo de erva cidreira, traz a turma e cheira, Lisboa meu amor Este tango ribeirinho, sabatejo e sabavinho, este tango da cidade Carabalhas de sal, de sorte e punhais de solidão, a doer devagarinho dentro do meu coração Este tango ribeirinho tem faragatas de carinho, tem aturas nas telhas e carambos de cor Carabalhas de cor na orelha sadinha e desencarnadas junto às toalhas de linho Penduradas nas sacadas este tango ribeirinho Carabalhas de sal, de sorte e punhais de solidão Carabalhas de sal, de sorte e punhais de solidão